Sextou, torcedor, uma ótima noite pra vocês. Forte Record News na área e a gente começa falando sobre o Grêmio, que venceu o Palmeiras em casa e voltou ao terceiro lugar do Brasileirão. Já o Verdão perdeu a chance de colar no líder Botafogo, olha só. O lateral João Pedro fez o gol do Grêmio logo no começo do jogo. A partida acabou em 1 a 0 para o Tricolor Gaúcho, pra cima do Palmeiras. Com o resultado, o Grêmio chegou aos 43 pontos e colou de vez no Verdão. Nós não ganhamos o jogo porque não fomos eficazes. Ao contrário do nosso adversário, que não foi preciso chutar muito o nosso golo pra fazer golos. Nós fizemos 18 finalizações e não as conseguimos fazer. A gente nunca deixou de lado a briga pelo título. Enquanto houver chance, a gente vai correr atrás. Há muita gente que fala que é impossível. Não, impossível é uma palavra muito forte. Não existe no meu vocabulário a palavra impossível. É, e hoje Palmeiras e Grêmio se unem pra secar o Botafogo. O líder do Brasileirão enfrenta o Corinthians daqui a pouquinho em São Paulo. Glorioso tem 51 pontos, mas vem de duas derrotas seguidas. E os resultados ruins fizeram a equipe perder ali a vantagem na liderança, que agora é só de 7 pontos. O Fogão é dono do melhor ataque e também a melhor defesa do Brasileirão. Precisa voltar a vencer pra seguir tranquilo, tranquilo no caminho do título. Já o Corinthians vive uma realidade oposta e tá apostando, é claro, na força da arena pra encerrar uma sequência de 5 jogos sem vitória. Timão tá em 14º lugar com 27 pontinhos, apenas 3 a mais que o Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento. E ainda tem Sul-Americana pra pensar o Corinthians. E justamente nessa briga contra o rebaixamento, o Vasco goleou o Coritiba no reencontro da torcida com São Januário. E que festa linda, olha só. Na disputa direta contra o rebaixamento, o Vasco voltou a jogar em São Januário com a torcida, depois de 3 meses, e atropelou o Coritiba. Zé Gabriel marcou o primeiro. O segundo do Cruz Maltino foi de Rossi. O atacante Verrete não ficou de fora e balançou as redes duas vezes. Aos 35 minutos do segundo tempo, o Sebastião Gomes descontou para o coxa. E ainda deu tempo de Gabriel Peck deixar o dele. Final Vasco 5, Coritiba 1. Com a vitória, o Cruz Maltino chegou aos 20 minutos e aproximou dos times que estão fora da zona de rebaixamento. Já o Coritiba continua na lanterna do Brasileirão com 14 pontos. E o Atlético Paranaense venceu o Internacional com um golzinho no finalzinho da partida, olha só. Eric abriu o placar para os donos da casa. De Pena deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. E no apagar das luzes, o meia-lex Santana garantiu a vitória do furacão aos 45 minutos do segundo tempo. Agora o Atlético tem 40 pontos e entrou de vez no G6. Já o Inter tem 29 e segue tentando se recuperar no Brasileirão. O Esporte Record News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Domingo tem decisão da Copa do Brasil. Muita sorte para São Paulinos e Flamenguistas também. Quem te conta tudo na segunda-feira. Você fica agora com o News 19 Horas com o Rafael Algarte. Tchau, tchau.